Olá telespectador da TV Interlagos, está começando o seu programa, o meu programa, o programa de todos, o programa do Brasil, o programa de São Paulo, o programa do mundo. A TV Interlagos tem transmissão internacional via web e o Brasil e o mundo estão sintonizados. Quero mandar um abraço para o pessoal de Boston que assiste o programa todos os dias. E o pessoal de Boston, olha, avisa todos os estadunidenses aí, que americano todos nós somos, eu também sou porque moro nas Américas, eu também sou americano, os estadunidenses, é importante o brasileiro mudar e aprender a falar esse negócio aí, negócio de americano. Todo mundo que mora na América é só um americano, então os estadunidenses, continue assistindo o programa, porque esse é um dos melhores programas das TVs web, com certeza. E eu sou o Abraão, a partir de agora, para o Brasil, para o mundo, o programa do Abraão no ar. Se encontra aqui no estúdio da TV ao meu lado, o professor, consultor, é empresário, Renato Torquato. Ele é professor de administração de empresa e finanças da Universidade Aembi Morumbi e também do Senac São Paulo, que é proprietário, diretor e presidente da Fluir Consultoria. E é consultor em geral, ligado às finanças e também à parte administrativa. Para você que é empreendedor, vai ser empreendedor, quer ser um empreendedor, está estudando e quer realmente empreender, quer ser um empresário, quer investir em algum setor, este é o melhor programa com o Renato Torquato. Todas as segundas, segunda semana do mês e a quarta semana do mês, na sexta-feira, você tem um encontro com o Abraão e com o Renato Torquato. Ele, na realidade, não é uma entrevista, é uma consultoria, não é uma entrevista, é uma consultoria com o Renato Torquato. Não esqueça, todas as segundas e quartas semanas do mês, às sextas-feiras, que é o programa inédito, e na segunda, seguinte, às 14 horas, nós temos o reprise. E você pode tirar todas as dúvidas relacionadas a finanças, a bancos e também como abrir a sua empresa, entre outras, né? Entre outras coisas, é ligado ao setor empresarial, ao setor empreendedor. Você pode tirar todas as dúvidas. Vamos mandar a pé do seu vídeo. Tem o e-mail do Renato Torquato, tem o telefone do Renato Torquato, é só você ligar ou mandar o e-mail e você vai tirar todas as suas dúvidas. Para você que é anunciante da TV Interlagos, como a nossa amiga Marisa Farinas, lá da Príncipe Farina, da Boutique, Príncipe Farina, são duas lojas, uma na Chácara Flora e outra no Jardins, né? Lá na Trefinagem ali, tem também uma loja lá. Um abraço aí à Marisa Farina. Você ganha uma consultoria, uma hora, uma hora, uma hora de consultoria gratuita do Torquato, né? Do Torquato, da Universidade Anhembi Morumbi e também do Senado. Legal, você ganha uma hora. Se você for anunciante da TV Interlagos, então os nossos anunciantes vão ganhar uma hora de consultoria gratuitamente. Agora você pode ter uma consultoria aqui no programa do Abraão. Todas as segundas e quartas-feiras do mês, às sextas-feiras, a partir das 22 horas. Renato Torquato, tudo bem contigo, Renato? Como é que está? Tudo em paz, Abraão? E hoje você mudou um pouco o seu... Telespectador. Telespectador. E você mudou um pouco o seu visual. Hoje vi gravata vermelha. É, vi com a gravata vermelha. Hoje, gravata vermelha, puxa dinheiro, chama dinheiro, o Torquato. Tenta, né? Tenta, né, Foch? Você acredita nesse negócio de cor, que ajuda a puxar dinheiro? Você acredita como consultor, empresário, professor universitário? Ah, hoje é uma parte assim que eu já desmistifiquei, viu? Mas assim, conforme o evento que você está, né? Então, às vezes, eu estou em uma consultoria empresarial, que aí eu vou com o Té, com o Té, com o Té. E às sextas-feiras, não, quando eu estou mais tranquilo, eu já venho mais à vontade para bater um papo com o Té. É o primeiro programa, isso já parece com gravata, né, o Torquato? É o primeiro. É o primeiro programa que o Torquato, o Torquato, parece que é um gravata. Começa assim, do mesmo que eu vestir meu paletão preto, é uma gravata vermelha. É o meu paletão preto, é uma gravata vermelha. Pô, sabe que eu sou apresentador agora, eu vou ficar sem gravata. É, né, Torquato? É isso? Mas... Você me disse o seguinte, não, eu já, eu não acredito mais nisso, que as cores traz, traz dinheiro. Então, você acreditou e hoje está desencantado, é isso? Hã? Perdeu o encanto? Não. No passado você acreditava nisso? Não, a diferença assim, Abraão, o fato de você estar com o Té, de ter mais valor, né, das pessoas darem mais atenção para isso, é uma coisa que... Como eu trabalhei muitos anos da minha vida com o Té, é uma coisa que para mim faz mais aquele efeito... Ah, entendi. Quando eu punho o Té, não é que eu... é um efeito normal já, né? Mas os místicos, hein, ô Torquato, os místicos dizem que não, usar uma roupa tipo assim amarela, puxa dinheiro, o microfone do Raul Gil é amarelo, pô, né, Raul Gil? É amarelinho, né? Porque ele acha que aquilo, né? É criança de cada um, né? Mas aí, pô, reveiou o pessoal de branco, então não teria problema nenhum, né? Você não acredita nisso? Não, não. Ah, você acreditou? Não. Como empresário, como professor... No terno eu usei, usei bastante terno por causa da profissão, né? A profissão exige, em algumas consultorias exige, quando você vai dar um treinamento numa empresa, aí precisa que, né? A primeira impressão é que fica, né? Sim. A primeira impressão é que fica, né, o Torquato. Na universidade, você dá aula de terno na universidade? Algumas vezes, né, no ambiente acadêmico, não. No ambiente acadêmico, antigamente nós tínhamos aquela separação, o professor vinha com o terno e dava uma certa distância do aluno, né? Hoje os concursos estão mais iguais. Aluno e professor, tudo bem aluno. Sim, hoje, pra eles, você não precisa daquela barreira, às vezes, do terno, pra mostrar que você tem um conhecimento melhor, que você é o centro... Não, hoje tá mais uniforme, então o relacionamento com o aluno fica muito mais próximo, o convívio muito melhor no dia a dia. Então, não há obrigatoriedade. Às vezes acontece que o profissional, no seu dia de trabalho, usa o terno no seu dia-a-dia e vai direto pra universidade. Já aconteceu várias vezes de eu ir direto pra universidade com o terno mesmo. Mas seu estilo como professor universitário é o quê? É tênis e calça? Não, social, 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 mas sem agravar. É que você tem uma rotina, né? Tipo, você tá dando entrevista pro programa do Avram, vai pra faculdade, vai pra uma empresa... Já é o dia-a-dia, corre-corre. É o ganha-pão, né? O ganha-pão. E ganha-pão, pão grande, né? Não, buscando. Professor universitário, ganha bem, entendeu? Com três filhas tem que ser um pão grande. Não, tem que ganhar muito. Pode vir pra todos, né? Três filhas em casa tem que ser um pãozinho grande. Legal. Então você não pode perder essa entrevista do programa do Avram com o Renato Torquato. Renato Torquato, ele tem uma empresa chamada Fluir Consultoria. Então você que é empresário, você pode entrar em contato com o Renato Torquato na Fluir Consultoria. Ele vai até a sua empresa, ele dá palestra para os executivos, palestra para os funcionários. Então os executivos da sua empresa estão meio desanimados, meio caidão. Então chamem o Renato Torquato da Universidade de Imbi, Murubi e da Fluir Consultoria. No rodapé aí do seu vídeo tem o telefone e tem também o e-mail do Renato Torquato. Mas vamos falar também o telefone, é o 11 8578, 11 é o DDD, 85787566. Ligou o Renato Torquato, vai na sua empresa. Tem também aí o e-mail rtorquato.com.br. Mandou o e-mail para o Renato Torquato, acabou, vai na sua empresa para dar uma consultoria, vai até a sua empresa. Tipo, por exemplo, fazer uma palestra para os executivos, para os diretores, para os funcionários. Tem o Renato Torquato na sua empresa, ligando para 8578756611. Para você que é de outras cidades, o estado de São Paulo é 11 85787566. Mas no rodapé está tudo isso aí. Vamos falar, eu estava conversando agora há pouco com o nosso diretor, o Renato Torquato. Isso é comum, né? Talvez você não concorde com a minha ideia, você pode discordar. Mas a minha ideia está certa. Isso pensando no futuro. Pensando no futuro, pensando no áudio. Pensando realmente em inclusão, inclusão de um país muito melhor. É o caso das empresas. Eu acho que o complexo, que o empresariado é um complexo, não depende do outro. Imagina você falar, não, eu sou consultor, eu sou sozinho, os restos que se dão. Não funciona, não funciona, não funciona. O Brasil não vai crescer enquanto nós tivermos uma leva, que aliás, uma leva não, o complexo empresarial mais imbecil que possa acontecer no mundo. O complexo empresarial no Brasil é o mais imbecil. Depois você pode até anotar o que eu estou dizendo para você. Não sei, você pode não concordar, você é um consultor, eu sou só um repórter, um jornalista, um apresentador do programa do Abraão. Mas o complexo empresarial no Brasil é o mais imbecil que a gente possa realmente contemplar. Vamos lá, Lucas, por exemplo. Você tem uma empresa, eu tenho uma empresa. Então, se o cidadão sujou o nome lá no telefone, por exemplo, em R$2,3, vai com tal de um SPC, né? Sim. Ele não consegue. Now, vamos lá, Lucas. Amém.